Durante a madrugada, mais uma vez, a Polícia Rodoviária Estadual fez um grande serviço. Mais de 450 quilos de maconha foram apreendidos ali no posto da Polícia Rodoviária de Floresta. Segundo informações, esse Fiat Uno passava pelo local, isso por volta da 1h45 da madrugada, e os patrulheiros mandaram o condutor do veículo parar e ele não obedeceu a ordem de parada e se evadiu. Mais adiante, depois de uma perseguição, ele abandonou o carro, caiu no mato e os policiais foram ver o que estava acontecendo. Por que motivo ele teria parado o veículo? Olha só o que foi encontrado no interior do carro, todo jogado. Isso mesmo, quase meia tonelada de maconha. Para falar sobre esse trabalho, está aqui o Tenente Alexandre, que vai nos confirmar essa atuação da Polícia Rodoviária, que tem dado dor de cabeça para pessoas má-intencionadas, contraventores e também contrabandistas e traficantes, Tenente. Exato. Nossos policiais têm esse tino de combater os ilícitos das estradas estaduais. E essa noite nós tivemos sucesso em duas situações. Essa de 494,5 kg, com esse veículo que vocês mostram na imagem, e mais uma situação próximo a Cruzeiro do Oeste, em que a equipe Rotam também, da mesma forma, tentou fazer a abordagem de um veículo de Florianópolis. O veículo, o condutor não obedeceu, tentou se evadir, bateu contra um barranco. Ele conseguiu fugir, mas a passageira foi presa e dentro do veículo quase 60 kg de maconha. Entre 50 e 60 kg, a gente ainda não recebeu a pesagem correta. E duas situações que nos deixam muito contentes, porque o batalhão de polícia rodoviária, através da 4ª companhia, atingiu 10 toneladas de maconha apreendidas só esse ano, em todo o estado do Paraná. Isso é um número muito positivo para toda a população paranaense, que deixa de ter aí essa droga em circulação e muitas famílias são salvas com isso. Tenente, essa droga estaria vindo do Paraguai? Tem essa informação ou não? Possivelmente sim. Essa que foi apreendida no Fiat Uno, a gente não tem a informação correta, por conta de que o transportador conseguiu fugir. Mas a gente acredita que estava indo para São Paulo, em razão da placa do veículo. Já essa que foi apreendida com o veículo de Florianópolis, mesma coisa, seguia para Santa Catarina e a pessoa que foi presa já nos disse que é do país vizinho. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.